Você quer ficar em forma, quer ficar com o corpo em cima, as revistas hoje em dia, sabe, elas só caminham pra isso, né? Você que tem celulite, você que tem culote, você que tem um pezinho a mais, faça isso e faça aquilo. Eu te apresento a Bandage. A Bandage confecciona modeladores, calcinhas, sutiãs, tudo pra manter a sua forma. O material deles é excelente, é malha fria. É malha fria, que não, ela não, ela é totalmente porosa. Ela não sua, não marca, o que é muito importante, as pessoas reclamam de comprar modelador, tá ficando marcando, não marca. E tem pro homem também, isso eu achei muito legal, eu vou te mostrar daqui a pouco. Promoção essa semana é desse sutiã aqui de sustentação, esse saindo quanto? Só na cor preta? R$23,00, a calcinha, essa daqui com placa reditora, R$20,00 só na cor preta, tem outras cores também, mas esse preço de promoção só na cor preta. Aqui você encontra um modelador que ele já abrange estômago, barriga, abdômen também, olha só a perninha. Encontra a linha esportiva também que eles estão trabalhando. Tem isso pra caminhada, né, uma linha esportiva, tem a shortinho e a leg também. Tá, o shortinho, a bermudinha tá variando de R$25,00 a R$35,00, né, Fátima, legal. Aqui você tem o espartilho extremamente sensual, também vai deixar seu corpo em cima. E os homens não podem ficar de fora aqui na bandagem, olha só, gente, tem a sem perna e agora com perna também. O preço dela é excelente, divide em duas vezes, a promoção vai até sábado, é isso, Fátima? Isso, até nesse sábado. Segunda a sexta, qual horário? Das 9h às 18h30 e sábado das 9h às 16h. E a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, número? 1144, estacionamento da José Maria Lisboa, 7h30. E o telefone? E o telefone? 887-4375. Aí eles também tem pós-operatório, tá? Tem inclusive queixeira que eu vi, eu achei demais. Vale a pena você ficar em forma e conhecer bandagem, vem!